Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz na Shein, moda inverno masculino e também feminino. Vou mostrar aí todas as peças com detalhes, mostrar também no corpo como que ficou e falar aí também o valor, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem já deixem bastante like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Se for a sua primeira vez aqui nesse canal, não esqueçam de se inscrever também, tá? Então, bora lá para começar a mostrar todas as peças que eu comprei. Já vou iniciar aqui mostrando as peças masculinas, que foi a primeira vez que eu comprei, assim, uma quantidade um pouquinho maior, né, para o Douglas. E eu tenho o costume mais de comprar para mim. Olha, estou abrindo aqui o primeiro. Porque o meu tamanho eu já sei como que eu uso, então, para ele, no caso, né, eu não tinha tanto costume de comprar, então, às vezes, eu ficava ainda na dúvida em relação ao tamanho. Mas, ó, o primeiro item foi esse cachecol cinza, que ele ama usar no inverno, aí eu comprei um para ele. Achei muito bom, bem confortável. E esse cachecol custou o valor de R$22,17. Todos os valores que eu falar aqui já é com desconto de cupom e de pontos, tá bom? Inclusive, eu já gravei um vídeo ensinando várias dicas de como ganhar bastante desconto nesse aplicativo. Vou deixar ele linkadinho aqui. Quando acabar esse vídeo, vocês vão lá conferir, tá? Para que vocês também possam ter muitos descontos aí nas compras de vocês. O próximo item é um casaco, que eu amei, bem bonito, ó, na cor bege. Tem esses detalhes, assim, ó, na manga. Essas listras em azul marinho. E também tem esse detalhe, assim, ó, no bolso e aqui na cintura. Na parte da cintura, não, né? Na parte de baixo do casaco. Ele aqui na parte de dentro, ele é forradinho, peludinho, ó, nessa parte, assim, do corpo, do peito e das costas. Ó, tem um detalhezinho aqui também na gola, quando dobra. E o Douglas, gente, ele é bem alto. Ele tem em média de 1,85m, se eu não me engano. Mas ele é magro. Ele pesa em média de uns 75, 76kg. E eu comprei o tamanho G para ele, por conta da altura dele, ó. E esse casaco ficou muito bonito. Inclusive, ele já usou algumas vezes. E ele achou bem quentinho, bem confortável. Tem dois bolsos. Dois bolsos. E na parte de dentro da manga, ó, ele é forrado com um tecido. Para não passar o frio, né? E ele amou esse casaco. A gente achou que valeu bastante a pena comprar no aplicativo. Porque um casaco, assim, sei lá, e acho ele Renner, geralmente é bem carinho. Porque a gente sempre comprava nessas lojas. Mas como aqui na cidade não tem tanto dessas lojas, tem mais outras lojas. Então, decidimos comprar lá no aplicativo mesmo, ó. Ele estava precisando de roupa de inverno. E esse casaco, já com o valor do desconto, ficou R$163,87. A gente achou que valeu bastante a pena. Em questão da qualidade dele e por ele ser bem quentinho, tá? E o próximo item também é um casaco. Eles falam que é um sobretudo. Porque ele é num tamanho um pouquinho maior. Então, ele desce até o bumbum, o tamanho dele. Tem esses botões, assim, ó, bem grande, preto. Acho bem charmoso. Aqui, ó, tem bolso do lado de fora. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tem um bolso. Na verdade, esse bolso, acho que é só de enfeite. Porque eu tô enfiando a mão aqui e não vai. É só de enfeite. E ele também é forrado por dentro, ó. Pra deixar ele bem quentinho. O Douglas achou que ele é muito quente. Também pegamos no tamanho G. Inclusive, tem gente que tem dúvida de qual tamanho comprar. Lá no aplicativo sempre tem a lista de tamanhos. Caso vocês tenham dúvida aí, peguem uma fita médica e médio direitinho. Que eles colocam lá tudo na descrição do produto, tá? Então, a gente amou. Vou deixar aqui na lateral todos os produtos. Mostrando como que ficou no corpo, tá? Mas ele, ó, o tecido dele não é um tecido do estilo social. É um tecido que parece que é peludinho, sabe? É bem confortável e fica lindo. O Douglas ficou muito elegante com esse sobretudo. Ó o tamanho. Muito grande. Tamanho G que ele usa, tá? Esse sobretudo custou o valor de R$181,22 já com os descontos. E na compra dele, eu acabei ganhando um brinde. Que foi esse par de meia que eles enviaram de forma aleatória. Eu não pude escolher a cor, óbvio, né? Porque como foi brinde, eles querem enviar a cor que eles queriam. Muito boa as meinhas, achei. É de algodão, aí vem a marca da Shein aqui escrito. Mas é muito bom e serviu direitinho nele. Pro Douglas foi só isso que eu comprei dessa vez, que era o que ele estava precisando. Que era de casaco, então já pegamos dois. Eu fiz essa compra individual. Acho que deu o valor total de... Não lembro o valor total, gente. Mas eu sei que eu não fui taxada, tá? Tem muitas pessoas que tem medo aí de ser taxados. Mas a dica que eu dou é sempre comprar aos poucos. Nas vezes que eu comprei, eu acabei arriscando. Então eu sempre fazia minhas compras de até R$500. Mas tive a sorte, todas as compras que eu fiz ainda não fui taxada, tá? Então fica aí a dica pra vocês comprarem aos poucos, pra não correr esse risco. E agora vamos iniciar as minhas comprinhas. Na verdade, esse primeiro aqui não fui eu que comprei. Esse primeiro aqui foi o Douglas que me deu, que é uma bolsa. Ó, ela tem a correntinha assim que eu achei bem lindinha, bem delicada. É no tamanho que eu amo pra usar no dia a dia. A gente só quer levar documento, inclusive tem até documento aqui, deixa eu tirar. Mas ó, ela é bem pequenininha, cabe tudo que eu preciso. A carteira, celular. E eu amei, ele me deu de aniversário esse daqui. Vou ver se ele libera depois o preço, porque como tá no celular dele. Mas aí eu coloco aí na tela o valor que ele pagou, tá? E o próximo item também foi o presente que ele me deu de aniversário. Que foi esse vestido. Vou deixar mostrando aí na lateral como que ele ficou no corpo, tá? É um vestido de manga longa. Ele tem um detalhezinho assim, ó, na manga, que deixa ela bem justinha no pulso. E aqui tem a marcação aqui na cintura, que é um elástico, que é pra marcar a cintura. O que eu gostei desse vestido é que ele ainda é cote em V. O que facilita na hora de eu amamentar a Júlia. Mas ele não fica mostrando tanto o peito, tá? Só se na hora de amamentar, quando eu preciso, eu só abro ele mais um pouquinho e amamento ela tranquilamente. Esse vestido ele comprou no tamanho P. Lembrando que eu tenho 1,58m e peso 54kg. Eu uso o tamanho P e fica certinho. Esse vestido ficou lindo e eu amei. Como foi presente de aniversário, se ele liberar o preço, vou deixar aqui passando na tela também pra vocês, tá? Por mais que tenha sido presente de aniversário, a gente não tem muito essa de, ah, quanto que foi a gente não falar, porque aqui não tem problema não. Somos casados e a gente não liga pra essas coisas. Então, por isso que eu vou deixar aí pra vocês o preço, tá? O próximo item foi um vestido que eu comprei, um vestido tubinho, que é pra fazer composição de looks de inverno. Vou deixar passando aí também na lateral, ele no corpo, como que fica. Mas eu comprei ele pra usar com sobretudo preto, que eu ainda vou comprar, que ainda não comprei nessa compra, porque faltou grana. Mas, ó, ele é fechadinho assim na gola. A manga dele não é tão curta. Ele tem esse detalhe assim, ó, na lateral em elástico, que deixa o corpo mais... Mas, como que fala? Que fica mais justinho no corpo, fica bem bonito. Ó, o tamanho dele não é tão curto, ele é bem longo. Em mim fica tamanho midi, quase. E eu achei que valeu super a pena, achei ele bem bonito. Vou deixar passando a imagem aí do lado, tá? De como que fica no corpo. O valor que eu paguei nele foi de R$47,42, já com os descontos. O próximo item que eu comprei é essa blusa, que estou gravando esse vídeo. Que eu estava precisando dessas blusinhas manga longa, assim, pra usar em dias de meia estação. Em até dias de inverno, né? Porque a gente pode colocar embaixo dos casacos. Ela é bem quentinha, achei ela bem confortável. Inclusive, eu até ia comprar em outro site, que fosse mais em conta. Mas eu vi que não ia valer a pena por conta do tecido. Que eu vi vários comentários ótimos dessa blusinha. E da outra que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu comprei, ó. Ela tem esses detalhes aqui dos botões. Eu vou deixar passando na lateral também, como que ela fica certinha no corpo. E essa blusa custou o valor de R$46,64, já com desconto. Eu amei, amei. Achei ela super confortável. Porque tem algumas blusas nesses modelos que geralmente pinica, né? O corpo. Mas essa daqui não. Essa daqui é super confortável. E eu amei. E o próximo item também é uma blusinha parecida com essa. Que eu comprei pra usar no inverno. Ou em meia estação, né? Sozinha. Mas na cor preta. E ela tem esse detalhe assim, ó. Na gola. Que eu achei lindo. Ela é um decote V. Ó, ela tem esses detalhezinhos. Ela ficou muito linda no corpo. Ó. Bem quentinha também. O tecido é muito gostoso. Bem fofinho. E eu achei que valeu bastante a pena comprar. Porque eu amei. Ó. Achei ela muito quente. Só ela e um casaco já está suficiente pro inverno daqui. Essa blusa custou o valor de R$45,82 também. Já com desconto, tá? E o último item é um blazer. Que achei sempre faz propaganda dele. Já com esse blazer. Quando eu tinha visto, eu amei. Eu quis comprar. E eu sempre uso todas essas peças que eu mostrei pra vocês. É no tamanho P. Mas esse blazer em especial. Eu comprei no tamanho M. Ó. Ele tem esses detalhes assim, ó. Dos botões. Bem grandinho. Aí dá pra fechar. Dá pra usar ele aberto. E eu amei. Amei, amei, amei. Achei que ficou um charme. Inclusive, eu já até usei. Tem os detalhes também aqui, ó. Dos botões. Só que eu achei só que o botão poderia ser um pouquinho mais firme, ó. Que ele é um pouquinho molinho. Pode ser que logo ele caia. Mas depois é só costurar de volta, né? Mas eu achei bem gostoso. Ele não é um blazer pra usar sozinho no inverno, tá? Porque ele não é quente. Mas com uma blusinha embaixo. Com essas daqui vai ficar ótimo. Fica bem quentinho. E eu achei ele lindo. E ele vem com esse cinto. Que é opcional pra usar na cintura aí. Pra quem gosta. Vou deixar passando a imagem aí na lateral. De como que ele fica no corpo. Inclusive, eu já usei e amei. E esse blazer custou o valor de 116 reais e 46 centavos. Também já com desconto, tá? Então, essas foram as comprinhas. Lembrando que igual eu dei dica pra vocês, né? O blazer eu peguei M. Todas as outras peças minhas foram tamanho P. Mas sempre leiam na descrição. Que esse blazer aí. Muitas pessoas que compraram. Falaram que era melhor pegar uma numeração maior. Porque a forma dele era menor. Então, eu uso P. Peguei o tamanho M. E ficou super certinho no corpo. Como vocês viram aí nas imagens, tá? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E fala aí também se vocês acharam que valeu a pena essas compras. Se vocês gostaram dos valores, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!